Deus é especialista em levantar as pessoas certas, na hora certa, pra ajudar alguém. Por quê? Porque pra cada Eliseu, Deus levanta um Elias. Pra cada Davi, Deus levanta um Jonatas. Pra cada Paulo, Deus levanta um Barnabé. E pra cada Timóteo, Deus levanta um Paulo. Mas sozinho você não fica. Deus vai levantar pessoas pra te ajudar na terra. Da mesma forma que Deus vai levantar alguém pra te ajudar, Deus está levantando você pra ajudar alguém.